Barões da Pesadinha com a Amanda e a Alessandra E você que tá em casa, vem cantar comigo, vem Entrei na rua dela com o meu carro que baixado No meu porta-malas, dando porral pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na porta Sua garrafa de vinho ficou mal intencionada Foi no banheiro, com nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um tempo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo E a galera em casa, vem casar com a gente Segura-se Entrei na rua dela com o meu carro que baixado Do meu porta-malas, escutando porral pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Sua garrafa de vinho ficou mal intencionada Foi no banheiro, com nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E a galera que gostou, deixa seu like Compartilha com seus amigos Se inscreve aí no nosso canal Valeu!